Meteoros Abaixo do desejo Tempos claros vão abrir essa noite Quem vai chegar Vai trazer no sorriso do sol O unido de uma manhã E o cabelo solto como o vento que é macio de tocar Olhos de céu Infinitos a convidar Como o mar do verão Com seus braços quentes e astros tão brilhantes Virão mergulhar Meteoros vão chover Essa noite acender O baixo do desejo Tempos claros vão abrir essa noite Quem vai chegar Vai trazer mil canções na voz Toda paz Prepuscular Que anuline Minha das trevas com as novas iluminações Vem misturar O seu corpo O seu corpo Perfeito Ao meu Apogê Tempo 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 Que anuline Tempo Meteor Tempo 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 Vem misturar O seu corpo perfeito ao meu Há o conchê de um pulsar Que há na intersecção da carne Com o espírito e o sonho com ação Meteoros vão chover essa noite Acender o facho do desejo Tempos claros vão abrir Essa noite Meteoros vão chover Essa noite acender O facho do desejo Tempos claros vão abrir Essa noite Tempos claros vão abrir A noite Obrigado.